as notícias da urbe como será que está urbe no momento será que tá entregando viagem e o ataque o que que aconteceu com ataque governo vai fazer não vai fazer meu nome é Márcio você está no curtindo a nossa viagem dessa vez vamos de novidades aqui de notícias da urbe do que que tá acontecendo aí com a urbe no momento que tem muita coisa rolando essas últimas semanas e eu não tô aqui aí olhando aqui a tela do computador porque é muita coisa e eu tenho que ficar aqui atento aqui para não passar coisa errada para vocês antes de mais nada peço que você se inscreve no nosso canal deixe seu like e vamos falar de urbe porque o que que aconteceu com a urbe o governo federal ele tinha falado que iria fazer um acordo com a urbe que é a tal do ataque que eu já tinha feito os vídeos anteriores e depois vocês dão uma olhada quando termina esse vídeo aqui tá já planejando tudo tava tudo certinho porém devido a muitas denúncias que está tendo porque ainda tem muitos processos ainda da urbe rolando ainda simplesmente o governo falou não não vamos fazer agora provavelmente deve estar esperando que a urbe se regularize o que aconteceu no gov.br urbe recebe notificação e descumprimento de incidiará em multa diária de 50 mil o plataforma consumidor.gov continuar recebendo registros de clientes em todo o brasil por problemas ocorridos durante de viagens e hospedagens. A maioria dessas reclamações ainda são de pessoas antigas ainda que ainda estão tentando viajar e a urbe está aos poucos fazendo as pessoas viajarem ou seus reembolsos que a urbe prometeu três meses está demorando muito mais que três meses o que não é legal logicamente não é legal nem a questão da viagem também não é legal então assim antes de mais nada antes que alguém venha e fala assim ele está passando pano para o urbe não estou passando pano para o urbe tá eu tô sendo imparcial eu tô tentando trazer uma notícia que possa ser boa para quem está esperando as suas viagens tá isso aqui é um importante que do nosso canal tá então é aqui uma outra reportagem aqui do globo cita o seguinte urbe é governo suspende negociação do ataque que foi o tema desse vídeo enquanto o ponto investido retorno das vendas de pacotes flexíveis proibido a dez meses lembra daquele pacote flexível que é o problema da maioria hoje em dia é esse pacote flexível aquele que tem que ser 45 dias antes a que a urbe vai mandar são três datas enfim aquele o a urbe ou com aquilo como pacote flexível o que é o que está vendo hoje em dia não deixa de ser um pacote flexível tá mas eles colocam com um pacote mês fixo o que que esse pacote mais fixo mesmo fixo segundo eles eles a pessoa vai contra o pacote escolhe o mês que vai viajar e dentro daquele mês dentro daqueles 30 dias ela vai viajar aí tem a flexibilidade dentro do mês o mês tá no uol o seguinte urbe vende pacotes flexíveis há nove meses e governo suspende ataque como falei a urbe ela disse que o pacote mês fixo ele não é um pacote flexível e ela vai tá explicando aqui nessa reportagem vamos ver aqui ouviu os mais importantes aqui mas eu vou deixar o link da reportagem aí se vocês quiserem ver a reportagem toda podem ver a vontade não tem problema nenhum no uol é de graça o do da louco não da louco não consegui de graça que tem que ser assinante né infelizmente e o que é um pacote mais fixo a urbe afirma que o pacote é vendido desde julho de 2026 e que as viagens começaram a ser feitas em março deste ano os pacotes mais fixos adquiridos na plataforma estão 5% dentro do prazo de entrega dos serviços contratados então segundo a própria urbe o que foi contratado do mês fixo tá sendo entregue esses pacotes realmente eu não tô vendo ninguém ainda reclama desses pacotes tá eu vi algumas reclamações nas redes sociais principalmente na rede do zuckerberg e o o pessoal fala o seguinte que a a empresa trocou o horário do voo quase perdi o voo ao dias antes o voo foi marco de foi trocado o dia o dia do voo é isso aí assim mais uma vez não é passar pano tá galera isso daí não é culpa da urbe primeiramente a urbe compra como você poderia ter comprado direto como já aconteceu comigo eu comprei uma viagem para a direcóquara quando foi um tempo atrás e um dia antes um dia antes a azul me ligou e falou só Márcio é o voo que eu sou iria fazer para o Rio de Janeiro o seu retorno a gente tem que cancelar por conta de falta de passageiro não sei não sei que foi mas se vai cancelar e a gente vai ter que remanejar o seu para outro povo só que a primeira opção prisão é uma opção horrorosa né tipo vai em São Paulo volta vai em Porto Alegre volta vai na Argentina e volta mas nunca chegando aqui de Janeiro isso as empresas aéreas fazem é comum tá então isso daí não é é bem a culpa da urbe a culpa das empresas aéreas tá a partir do momento que compra tá no seu nome tá registrado tá ali na véspera do voo aí é você quem vai entrar em contato e vai ó ajeita isso daí não quero desse jeito infelizmente se é com todo mundo com qualquer empresa que você for comprar terceiros vai ser dessa forma tá então a urbe ela afirma que tá entregando 100% dos pacotes fixos e isso é bom galera eu tô vendo inclusive relatos nas redes sociais nas mesmas redes sociais de pessoas falando aqui que sim então viajando com a urbe estão recebendo seus pacotes estão recebendo seus até estão recebendo seus ingressos e isso é uma boa notícia que assim eu quero trazer boas notícias para vocês de notícias ruins todo mundo já sabe que tem muita gente processar da urbe que tem muita gente ainda com a urbe tá com esse atraso com pendência de reembolso que prometeu e não fez isso todo mundo já sabe agora para trazer boas notícias e as boas notícias são que a urbe tá entregando essas viagens coisas tá agora vamos ver mais aqui sobre o pacote aqui mês fixo aqui vamos ver o que que fala na diferença aqui a diferença do pacote flexível com os produtos suspensos pela senacom é oferecer um intervalo de data maior quer dizer o pacote flexível como eu falei era aquele pacote que tinha a flexibilidade de 45 dias né antes 45 dias já três datas enfim não tinha uma coisa muito certa então a urbe o papo se aproveitando do contrato dela né cheio de brechas acabou enfim dando no que deu mas é o o mais uma coisa muito importante o pacote flexível o consumidor fechava uma compra com possibilidade de viajar em 2024 a 2025 e isso lá em 2022 por exemplo a vou cobrar 2022 só vou ver já saindo de 25 é muito muito tempo galera e os especialistas eles são bem claros quando não precisa nem ser especialista para isso se você entrar em qualquer para qualquer pesquisa aqui de tipo empresa aérea entra na na ou entra na latã entra na azul pesquisa viagem do rio de janeiro para são paulo para 2025 ver se você vai achar não vai baixar não existe isso para qualquer lugar do mundo as empresas aéreas trabalham com uma janela de um ano aproximadamente então ela tá vendo a viagem agora de abril agora está em abril até abril do ano que vem isso aí é certo da empresa aérea ter tá então a urbe vende uma coisa que não existe esse é o grande x da questão a urbe vende uma coisa que não existe vai existir se não for existir daquela forma a urbe vai dar um jeito de fazer com uma escala ali outra aqui mas vai chegar no destino essa é a promessa da urbe tá vamos ver aqui mais que tem aqui pacotes mais fixos também são variados o preço atrativo realmente preço do pacote mais fixos são atrativos algo bem ela consegue um pacote com preço muito atrativo justamente por causa disso isso porque segundo a urbe tá na segundo eu estou falando segundo algo me fala eles trabalham com uma forma de buscar as melhores rotas os melhores preços então por isso pode ter uma escala um pouquinho maior a data pode ser um dia antes o dia depois mas vai ser dentro daqueles 30 dias entendeu enfim e dentro disso tudo ela busca a melhor possibilidade de voo para ser ofertado para os clientes agora a comparação que o gol faz aqui da urbe ela faz com a cvc que coloca um valor muito acima eu vendo o passagem aérea pelo vai de promo que é uma empresa muito boa por sinal se vocês quiserem tem todos os links aí na descrição tudo para você viajar tá com economia até 40% de desconto e a emissão na hora então é que acontece um cliente chegou para mim falou assim mas eu quero comprar com a chora a tudo bem vamos pesquisar aqui aí fui pesquisei deu 1.300 reais o voo do nordeste para o rio de janeiro aí o cliente vai falar poxa do seu preço tá legal tá bacana porque eu fui pesquisar na cvc na loja e no site também e deu 300 400 reais a mais o que a cvc ela coloca o preço acima do valor para enfim eu não sei como é que funciona a cvc também não sei como é que funciona o ver se pelo que eu vejo eles os relatarem vamos ver aqui mais que tem elas de viagem flexível pela urbe estavam suspensas desde 2023 e ela no momento neste ano são 7.741 queixas que foram registradas contra a empresa pela senacom né pelo consumidor.gov provavelmente aquela questão eu falei agora a ideia que tem dúvida sobre disponibilidade disponibilidade dos voos e você vende um voo para o final de 2024 sendo que ainda nem tem voo sendo vendido com essa data porque eu vi um vídeo sobre viagem que o rapaz falou o seguinte e assim eu acho até que isso é o certo de se fazer a empresa quando vendem uma promessa de venda ela certifica-se de que tem sem aquela venda ser feita como é que ela certifica isso olha só lá tá o cliente quer comprar um voo para daqui a seis meses data x de ida e data x de volta reserva para mim eles vão em reserva e essa reserva fica pendente presa por exemplo na cvc vamos colocar a cvc como exemplo lá poderia ser decolar.com qualquer outra empresa fica dependente a empresa pode até meses antes fazer o cancelamento vai pagar multa vai pagar multa mas a multa tá no contrato inclusive para o cliente pagar tá então e essa reserva ela já existe a ubi não trabalha com essa reserva o rubi trabalha com uma uma coisa que ainda nem existe esse é o grande erro tá tá eu falei eu não vou dizer que que a urb é sem por cento pura ela faz isso enfim é um grande erro e vamos ver aqui consumidor deve ter cautela cuidados advogado a urb negociou negociava nos últimos meses ataque eu tenho de ajustamento de conduta e detalhes de conversa que depende da aprovação do ministério são mentidos mantidos em sigilo então não foi nada muito divulgado o que que seria essa ataque o que diz a urb isso é muito importante está visando atender diferentes de necessidades de seus clientes a empresa está sempre em busca de diversidade do seu portfólio de produtos nesse sentido o pacote mês fixo é uma mais uma modalidade um produto ofertado pela empresa desde julho de 2023 e tem o período de viagem determinado escolhido pelo viajante no mesmo momento da compra quer dizer comprou a quero viajar em março de 2024 você vai viajar em março de 2024 só não sabe a data certa então entre as diferenças esse é uma das diferenças o pacote flexível pacote flexível você escolhe aqui um mês aqui outro mês daqui um mês outro mês ou você pode fazer também dentro tudo dentro de um mês eu geralmente quando comprava comprava tudo dentro de um mês e acontecia eu nunca tive problema com a urb e acontecia os pacotes meio fixos adquiridos na plataforma estão 100% dentro do prazo de entrega de serviços contratados todos os pacotes contratados até o momento foram entregues se você tá vendo esse vídeo tem um pacote mês fixo e teve algum problema referente a urb não entregar o seu pacote eu quero que você por favor deixe no comentário porque eu tô dando um relato da urb então é muito importante o cliente que ele passa esse relato para gente aqui para que outras pessoas possam ver e o mesmo digo para os clientes que viajaram viajou com a urb é mês fixo deixa nos comentários eu viajei deu tudo certo não deixa os comentários porque esses comentários é importante para que outras pessoas vejam pô legal o que tá entregando posso ter um pouquinho de fé e esperança de que o meu voo vai acontecer a minha vez vai acontecer a gente pode vir aqui inclusive no site da urb e apesar da cena com ter falado que vai proibir que vai enfim fazer até agora aparentemente não fez nada a gente quer fazer um outro até agora não fez nada porque a urb continua vendendo seus pacotes inclusive vendendo para 2025 ainda não tem voo para 2025 o grande erro da urb ainda não tem voo para 2025 mas é aquilo a certeza de ter vai ter só não sabe se vai ser o preço aqui que tá aqui então a urb a urb ela vende uma promessa de venda enfim um até 50% de desconto no pix é complicado de assim de falar que a empresa vai cumprir ou não a gente espera que compra de alguma forma ela vai cumprir até agora tá cumprindo o pessoal vai colocar aí a nova aqui a nova nova pirâmide que tá sendo construído a gente espera que seja cumprida as viagens inclusive é bem lembrado eu vi uma reportagem um tempo atrás dizendo que os preços das passagens aéreas esse ano iria se estabilizar e a tendência é de ou congelar ou até começar a diminuir eu espero que a urb não esteja indo por essa reportagem porque a gente não pode confiar muito na reportagem porque vai que tem uma vez assim que não tenha né mas aí tem uma nova pandemia uma guerra alguma coisa primeira coisa que aumenta o preço da passagem aérea porque aumenta o combustível né e quem sofre é quem compra e no caso aí a urb vai sofrer bastante e o cliente final vai sofrer mais ainda porque a urb vai ficar de novo em crise né e espera que não mas os pacotes a gente tá vendo por exemplo tem um pacote aqui Florianópolis eu até separei aqui 770 reais são três diários entre julho e 2024 dezembro de 2024 esse pacote essa data tá dentro ainda quer dizer existe voos dentro desse período mas a urb só vai comprar o voo só vai confirmar o voo até 30 dias antes da viagem pelo dia 1º de maio de 2024 todas as confirmações do seu voo mas eles estão entregando antes que eu tô reparando também nas regras e para o dia 1º de maio de 2024 você vai receber até o dia 1º de maio de 2024 de 2024 todas as confirmações do seu voo mas eles estão entregando antes que eu tô reparando também nas redes sociais e muita gente recebendo as suas viagens antes tá com esse problema ataque a urb até agora falou sobre essa questão do pacote mês fixo explicou o que é o pacote mês fixo diferença para o pacote flexível tá eu entendi espero que você tenha entendido também eu ainda acho que é flexível mesmo que seja dentro do mês mas é flexível e principalmente os que são vendidos para 2025 não tem certeza porque é que a gente pode ter certeza de uma coisa que ainda nem tá sendo vendido enfim mas eles dão um jeito deles mas a grande questão é essa grande questão é assim a gente contar com o preço que tá sendo vendido agora lá para 2025 o 2024 acredito que tá dentro da margem e do que se eles forem entrar na naqueles acordos comerciais né de conseguir um voo mais barato então tá dentro da margem o governo vai conseguir com uma passageira de 200 reais rei do voo a brasil porque que uma empresa particular não consegue não conseguiria um acordo comercial né enfim sem mais delongas galera eu vou finalizar o vídeo aqui tá vou pedir para vocês e se curtiram o vídeo virem patrocinador curtindo eu vou deixar aqui do lado aqui algumas pessoas aqui que estão patrocinando o nosso canal através do nosso clube de membros tá se você quiser ser membro do nosso canal e quiser ter o seu nome do lado aqui ó é só você virar membro tá logo aí embaixo você também pode ajudar com um pix colaborativo com valeu demais você ajuda o curtindo a melhorar que o nosso pequenininho canal e alcançar cada vez mais pessoas temos links na descrição do vídeo para tudo que você precisa para a sua viagem para a galera rodoviária enfim tudo aluguel de de carro hoje caragem tudo 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 emitidos na hora tá não vendo nada flexível tá tudo emitido na hora então você compra você vai ter um bom desconto dependendo aí da sua localização de onde você vai até 40% de desconto é um bom desconto galera vale super a pena ou você pode me chamar no zap 21990287161 tá logo aí na descrição todos os links que você precisa para você fazer sua compra da sua viagem não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar seu like compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos porque aqui no curtindo não mostramos de viagem de estantação pois para gente viajar já é o estantar não deixe de conferir os vídeos que estão logo aqui ao lado tem muito vídeo de urbe aqui se você para finalizar se você tiver pendência com a urbe procure um advogado faça reclamação no consumidor.gov faça reclamação no reclame aqui e procura atrás do seu direito sempre nos vídeos anteriores o pessoal fala assim ele passa o pano e fala assim não que não procura advogado eu falo procure um advogado mas procura advogado de confiança para ver se vale a pena ou não porque vai depender muito situação situação e de advogado advogado de juízo a juiz cada um tem sua cabeça que a nossa tem sua sentença né Obrigado a todos e até o próximo vídeo